Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma unha que eu vi uma gringa fazendo e resolvi testar e vou mostrar pra vocês como ficou. Eu comecei passando duas camadas do esmalte da Risqué, esse é o Empoderosa, acho que é esse o nome. Esperei secar um pouquinho, depois eu peguei um potinho com água bem gelada e peguei uma gota de esmalte azul. Esse é o quadrado azul da Colorama, com dois palitinhos eu vim fazendo ruguinhas no esmalte até ele formar um desenho bacaninha. Aí eu coloquei na unha. O segredo é a água tá bem gelada e depois que você colocar o esmalte você tem que esperar um pouquinho, porque senão ele não fica enrugado, não forma o desenho direitinho. Aí fica bem ralinho, sem graça, igual dessa unha. O ideal é o esmalte de fundo ser bem clarinho, assim o desenho aparece mais. O legal é que você consegue refazer o desenho antes de colocar na unha, caso você não goste. O bom é que fica uma unha com cada desenho. Depois é só esperar secar bem e passar o extra brilho. E o resultado foi esse. Ficou bem diferente, mas eu gostei. Achei bem bacaninha, dá pra fazer com várias cores. Gostei bastante. Gostei bastante. O que é isso?